...estado por uma mulher, que nós temos de valorizar mais e mais políticas voltadas a acabarem com uma desigualdade existente entre as mulheres ainda no mundo batista que nós vivemos. Inserindo essa mulher, inserindo essa mulher, a mais carente, a mais necessitada, não só em sociedade, mas no mercado de trabalho. E precisamos, valorizando os profissionais da educação, dar capacitação para os nossos professores, dar capacitação para os nossos gestores, no sentido de que essa educação seja o quê? Inclusive, que ela não seja só de sala de aula, que ela não seja só dos seminários, que ela seja, que ela traga essa população até no meio ambiente já, nas questões educacionais e de saúde, mas nós tratamos esses assuntos. E nós temos nesse orçamento, vereador de trabalho, vereador Marquinhos, 39 mil reais e um pouquinho mais para as mulheres no orçamento de 2018. E nós temos 4 mil reais para capacitação de gestores e de professores de educação inclusiva. Muito pouco para nós atendermos as nossas necessidades nessas áreas. Em compensação, só a título de diárias, só a título de diárias, para o nosso poder, para os vereadores, foram alçados 35 mil reais. E aqui há um parênteses, se nós aprovarmos essa minha emenda, mesmo que nós remanejemos desses 35 mil reais, nos termos que estão sendo pedidos aqui, 21 mil reais, os vereadores ainda terão, para o exercício de 2018, 14 mil reais. Que é quase aquilo que a prefeita destinou para ela, a título de diárias, e é ela que vai ao Brasil, e é ela que vai ao Branco, atrás dos benefícios. Ela pediu só, não me engano, 15 mil reais. E muito mais do que o vice-prefeito, que tem o orçamento do valor de 6 mil reais. Então nós podemos tirar, sim, 21 mil de diárias para esse poder legislativo. Nós podemos, sim, para nós colocarmos a formação de gestores, a educação inclusiva, nós podemos, sim, tirar dessas diárias para nós colocarmos também, 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 na questão de apoio às mulheres. E vai mais, e vai mais. Além disso, os serviços de terceiros. Serviços de terceiros, mil, contratação, pagamento de A, de B ou de C, foi ao longo daquilo, 200 mil reais para a Câmara. 200 mil reais para a Câmara Municipal. Nós não podemos, eu entendo, entendo as necessidades dos vereadores, em termos das necessidades do poder legislativo. Mas hoje, pagarmos 200 mil reais para serviço de terceiro, pagarmos 35 mil reais a títulos de A, de B ou de C, e ainda primeiro, as mulheres, as mulheres, as mulheres. Eu estive aqui na praça, teve um evento, poderíamos ter mais, muito mais, se nós tivéssemos mais recursos. Nós temos de cortar, nós temos de tirar, para passarmos também, parte desse dinheiro já, parte desse dinheiro, para a formação dos nossos professores, para a formação dos nossos gestores. Então, essa primeira emenda, como foi lida, ela foi lida, eu acho, pela integralidade das outras, só algumas partes, eu solicito que nós rematejemos, no nosso orçamento, no nosso orçamento, 100 mil reais de serviço de terceiros, 21 mil a título de diário, ainda teríamos 14 mil reais, sobraria ainda 100 mil para terceiro, e que nós investíssemos, investíssemos, o pagamento da formação de gestores e educadores, no programa, educação inclusiva, e reparejemos, para a manutenção municipal de políticas públicas, para as mulheres, parte desses produtos. Então, nós, nós, que defendemos, nós que defendemos, nós que defendemos os servidores públicos, nós que somos administrados por uma mulher, nós que defendemos a mulher, nós que sabemos a dificuldade dela, está na hora de nós tirarmos 100 mil do nosso orçamento, de nós tirarmos 21 mil das nossas diárias, e transformarmos para esses serviços essenciais da coletividade. Por isso, eu peço o apoio de todos vocês, que aprovem essa emenda, porque ela se encontra nos treinos regimentais. Não se está aumentando, não se está criando uma rubrica específica, está simplesmente, remanejando da Câmara, passando para as mulheres, e passando para os gestores, e para os educadores, inclusive. Muito obrigado.